Eu perguntei, ele falou, pode Então galerinha, olha só Usando a luz do teto aqui, mostrando o Idernani na direção Ali atrás, aqui ó, o Leandro Eu espero que tenha aparecendo ali É, que é do LaranjaCast E eu aqui, o Yata, do YataLog Que é onde vocês estão assistindo isso Por isso vocês sabem quem eu sou, né? Então, aí a gente acabou de sair do Happy Hour aqui do YouTube agora de Julho Né? Tipo, eu tava tocando uma banda folk muito legal Depois eu mando aí o link da galera E é isso aí, povo Tipo, se preparem pra mais novidades Bastante coisa da pessoal da Cosgamer Do Jean Madeira também, com um monte de novidades aí Youtubers! É, isso aí Ah, vou deixar aí o link aí embaixo pra vocês saberem qual é Né? Então, vamos ver, ó Novas parcerias chegando, novos vídeos vindo pra todo mundo Vou participar dos vídeos deles, eles vão participar dos meus vídeos E, bom, basicamente isso E vocês estão ouvindo a minha voz nesse exato momento Parecendo que eu tô dentro de uma lata Porque esta câmera não é uma câmera pra som É uma câmera pra ação É isso aí Bom, até a próxima Fui!